Opa, e aí pessoal, tudo beleza? Eu me chamo Rickson e bora ir pra mais um vídeo. Vamos voltar aqui com Days Gone. Nossa, velho, quanto tempo aí. Fazia muito... Muito, muito tempo que eu tinha gravado Days Gone. Fazia um bom tempo aí que eu tinha gravado jogos no geral, velho, no... No console, tá ligado? Como é que vocês estão, mano? Só de boa, velho. Vamos dar continuidade aí. Eu acho que não tá faltando mais tanta coisa pra zerar, tá ligado? Eu lembro que eu tinha dado uma boa avançada, cara. Uma boa avançada, tá ligado? E assim, tem um brother meu que manja muito do jogo e falou, tipo, e já faz um bom tempo. Por isso que ele tava mais ou menos na metade do jogo pra frente, tá ligado? Então assim, eu acredito que já tá bem mais próximo do final. Acho que vai nos 70%, pelo menos eu acho, né? Mas enfim, velho. Bora continuar aí. Espero que vocês estejam gostando aí da série. Deixem um likezão pra fortalecer. Nos ajuda demais. Se inscrevam no canal, é a sua primeira vez chegando aí. Se inscrevam, façam parte aí. E nos ajudem a bater os 2k de inscrito. Estamos na luta aí pra chegar nos 2 mil. Precisa pegar. Precisa pegar, velho. Peraí. Estamos na luta aí pra bater os 2 mil. Eu agradeço demais se vocês puderem se inscrever, velho. Tem essa missão e tem essa, é isso? Ah, não. Olha o compa... Ah, tá. Beleza. Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. E nos siga no Insta. Eita, sai de um meio, pô. Ainda bem que o maluco aí é duro. Nos siga no Insta. Tem um link aí na descrição também. E vai estar passando aí o arroba pra quem desejar procurar, mano. Tem nosso canal de lives também na descrição. Tem uma olhadinha na descrição aí que é GG demais, mano. Sigam por lá também. Eu faço lives praticamente todo dia. Inclusive, eu tô em busca de uma platina. De um joguinho... É muito massa o joguinho. É bem legal. Não conhecia. Mas... É... Só pelo estilo... Ele meio que me convidou a querer jogar ele, tá? Eu não sei como é que pronuncia direito, mas acho que é... Hollow Knight, né? Alguma coisa assim. Vou precisar que você me dê cobertura. O esquizo vai querer saber por que eu não tô trabalhando no banhado ou sei lá. Estacional o joguinho, velho. O que foi? O buzzer tá... Caralho. Sei lá. Ele tá deprimido, sei lá o quê. Fala com a Red. Eu acho que eu sei um jeito dele se animar. Então, o que você vai fazer? Sei lá. Eu pensei em subir até a montanha O'Leary, pegar a moto dele e trazer pra cá. É uma distância bem grande pra ir a pé. Eu dou um jeito. Você vai me dar cobertura ou não? Sim. Valeu, Ricky. Desligo. Tá. Bora da... Pera aí, deixa eu só levantar um pouquinho aqui que eu tô achando que tá meio baixo. Pera aí. Tá, agora chegou a dar melhor. É... Eu não lembro, velho, dessa... 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 Da última missão que a gente fez. Só pra contextualizar aí vocês. É... O animal aqui cortou a mão, tá ligado? Aí tava meio... O que o O'Brien me disse parece ser verdade. A Nero tá por aí, fazendo missões no campo, estudando os frenéticos. Eu não sei por quê. Aí, eu tenho que ir andando. O esquizo passou aqui. Diz que eu vou passar o dia cavocando merda. Manda o esquizo a merda. Tá, vou mandar um recado. Falou. É... Voltando ao assunto, o animal aqui cortou a mão. Aí tava ruim de segurar o controle, tá ligado? Aí por isso que eu tenho deixado uns dias aí sem gravar. Jogo nenhum. E atrasou um pouco. Toma aí outro trouxa. É sério não que o bicho vai ficar enchendo o saco? Aí tava ruim pra segurar o controle. Aí eu não tava conseguindo gravar, mano. Praticamente jogo nenhum. Principalmente jogo que tinha muita movimentação, tá ligado? Mas, graças a Deus, ficou de boa aí. Agora eu vou poder voltar à rotina normal. Tchau. 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 Bora lá, mano. É... No último vídeo foi no penúltimo. Eu acho que eu tinha feito alguma missão parecida com essa aí, né? Ai o caramba, coloca isso logo Esse maluco ali é Mas alguém ouviu isso? Quando a gente sobrevoou Faruel Tinha frenéticos pra caralho Que maluco ali? Quanto tempo você acha que a gente ainda tem? Não faço ideia Observação de campo 2069 Mais uma espécie me apresentando a morfologia da infecção no estágio 2 Os tendões das mãos e dedos estão menos rentesados, as unhas menos afiadas como se tivessem sido ruínas Além disso, o espécime está usando joias e roupas menos sujas, desgastadas do que... Olha, foi mal, não pude deixar de ouvir Ah, o formando em biologia armado É, nessa linha Então Ele está usando joias O que isso significa? Essas coisas estão por aqui faz dois anos Arranhando e coçando tudo, sem parar Ah, é? Tem um relógio de pulso dourado pro babuíno por dois anos com ele solto e veja o que acontece Ok, ok, já entendi Esse relógio parece novo Ah, então... Então isso significa que o espécime estava cuidando dele ou começou... Recentemente começou a usar Puta que pariu, eu achava que eles eram todos, sabe? Completamente doidos? Sim, eles são Mas, assim como alguns pacientes com Alzheimer podem ter momentos de lucidez mesmo em estágios avançados As vítimas da infecção do vírus do estágio 2 parecem reaver algum nível de vestígios de memória Caramba Não brinca Não tô brincando Olha as roupas Quase limpas, correto? Quer dizer, não limpas, mas a maioria dos frenéticos vive coberta de fezes e urina Isso é no jeito Pois é, de tudo, coloca calças no babuíno por dois anos Meu Deus Já se perguntou por que tem muito mais frenéticos nas áreas onde vivia mais gente? Se afastaram Mesmo em estágios avançados, as vítimas da infecção do vírus do estágio 2 parecem reaver algum nível de vestígios de memória Não brinca Não tô brincando Olha as roupas Quase limpas, correto? Quer dizer, não limpas, mas a maioria dos frenéticos vive coberta de fezes e urina Isso é no jeito Aí, começa alguém com o que me ajuda Coloca calças no babuíno por dois anos Meu Deus Já se perguntou por que tem muito mais frenéticos nas áreas onde vivia mais gente? Nunca tinha pensado nisso Mas é, acho que eles... Pois é, acreditamos que ainda pode ter alguma coisa enterrada bem no fundo dessas cabeças deformadas Que se lembra do que eles eram Meu Deus, você não acha que eles têm consciência de... Não, não, fizemos tomografia É praticamente uma morte cerebral pera musulmana O que significa? Não sei É isso que viemos... Hum Bom, o que isso significa é que alguns frenéticos acordam de manhã, tomam um banho, se vestem Colocam um relógio dourado preferido, dão um beijo na esposa e saem pra um belo dia de trabalho comendo a gente E se cagando Por que esses caras estão perdendo tempo com essa merda? Espero que tenha recebido tudo, O'Brien Ok, agora só preciso sumir daqui Verdade Caramba, véi, que massa, pô O'Brien, tá na escuta? O'Brien? Espera Sim, eu tô aqui Eu plantei o seu rastreador e consegui os dados O pesquisador era homem ou mulher Hã? O quê? Por quê? Era um homem ou uma mulher? Ah, era uma mulher e não, eu não sei o nome dela Hum Ok Eu vou manter contato, desligo Ah, véi, que droga Tá Tem mais um coiso de gasolina ali, ó Né? Caramba, pô, que interessante, véi Então quer dizer que os bichos têm um lapsozinho de consciência, sei lá, véi Beleza Pode ser útil Mesmo que momentâneo, tá ligado? O que será que eles estão tentando descobrir, véi? Beleza Beleza Agora eu vou voltar pra moto Caraca Tá nevando Poo mesmo, viu? Tá onde, hein? Caramba, velho, olha a picha como é que ficou Beleza Beleza Momentos de lucidez Essa aqui é a missão? What? Nossa senhora, véi Beleza Ahn Putz, tá sem gasolina, véi Essa é a missão que ele falou que ia buscar a moto do buzzer, né? Ah, que massa, véi Nevando Muito Ah, agora eu fiquei curioso Se eles têm esses, é... Não, não, não é o que eu ia falar, não fazia sempre Ai, caramba Mas quem foi que falou? Alguém falou Oxe Oxe Pô Será que vai dar tempo, mano? Meu Deus Meu Deus Cara, isso é muito rápido, véi Essa parada que aparece pro cara... Essas interrogações, tá ligado? Pro cara resgatar o pessoal É rápido demais, pô Mas que onda É... Aparentava ser bem mais longe do que realmente é, tá ligado? E tipo... Um quilômetro De seiscentos Hum... Tem que botar gasolina aqui Será que dá, véi? Se eu quero achar um poste Um poste, não... Um... Um tanque daquele Acho que não, né, véi? E aí, como é que tá? Por que esse maluco é caro? Ele que saiu o caramba Filho da mãe, vô Hum... Certo Certo, filhão Abre aí, abre aí Pronto, bora lá Certo, se o cara vai voltar pra... Pra aquele local... Onde... Onde o cara... Conheceu... Onde o cara conheceu... Onde o cara deixou ele lá... Deitado por um bom tempo... Com o braço machucado e tudo mais... Pra trazer a moto dele, certo? Quem vai trazer a dele, tá ligado? Quem vai trazer a tua moto, Dick? Por que eu sou um animal desse jeito, hein, véi? É que o cara é burro desse jeito, véi? Como é que eu sou bato no negócio? O cara é... Foi uma cipada muito segura... Pra ele ter se estourado logo aí, logo de cara, viu? Foi aonde, véi? Acho que eu passei Pega ele, pega ele! Pega ele! Alguém falou, mano, que... Puts, tinha alguém, véi... Mas já era... Tem nada a ver... Tem nada a ver com isso aí, não... Perdeu... Ai... Perdeu a... O cara que ia pro acampamento... Caramba... Completar aqui o tanque, né? Tava precisando... É isso aí... Serra pouco... Faltava tanto assim, né? Ué? Pega ele! Pega ele! Paca, mano... Você detalizou, né, velho? Ah, tu quer fazer o quê? Desnecessário isso, né, velho? Bem desnecessário, inclusive... Ah, mano... Os caras quebraram a moto, pô... Olha lá, a moto ficou toda fumaçando, pô... Cara, bateu geral, velho... A moto ficou zero por cento... Tá peste, mano... Ah, beleza... Gastou oito sucata... Pera aí... Gastou oito sucata, velho... Gastou oito sucata, velho... Meimão... Ah, lá, vai ter um... Tem alguém prestando de ajuda... O cara chega lá... Na parte de cima... Não dá tempo... Mas nem se eu quisesse dava tempo... Não dava tempo ali mais... O negócio lá em cima, velho... Tem outra aqui, ó... Nossa... Mas o que que eu venho a dar a volta pra subir ali... Né... Não dá tempo... Já sumiu, ó... O cara é muito rápido, velho... Máscara é o jogo... O cara quer que a cara faça máscara ali, né... E aí, ninguém tá na frente, não... Caraca, tá... Tá... Tá, tipo... Bem... Bem... Parado mesmo, tá ligado? Tipo... Não tem tanto... Pera aí... Não tá tendo tanto bicho pelo caminho... Estranho... Sucatinha? De leve? Não dê silenciador não... Que silenciador já tem... Umas quatro, pelo menos, jogo... Cinco, velho... Nossa, que espetáculo, cara... Nada... Ok... Ok. 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 Nice. Nice, nice. Pior que tem fruta. Tinha fruta pra pegar ali, né, velho? Cara, como será que deve ter esse local, velho? Era que eu tava com medo. De ter gente, tá ligado? O que foi? Tá. Oxi. Tá. Será que vai ter alguém aqui, velho? Hum. Não, trouxa. Pega o... Pega, caramba, isso aí. Parada pra encher o tanque. Mas eu não vou precisar, já que eu vou de outra moto. Vou com outra moto. Caramba, pô. Pior que... Tem como dormir... É... Será que o cara vai ficar com a moto dele, pô? Tá ligado? Será que o cara vai ficar com a moto dele agora? Não, acho que não. Já que a moto... É... Tipo... A moto dele eu acho que vai tá mais fraca do que a do cara, né? Provavelmente. Se o cara tiver que voltar aqui pra pegar essa moto depois com outra pessoa... Ouça, vai demorar. Era pra ele ter vindo com alguém, tá ligado? Na garupa e levava a moto. Ou tipo, será que vai cortar a cena? Já vai aparecer ele no acampamento com a moto dele e com a de buzzer, tá ligado? Aí, eu trouxe uma coisa. Ah, mas que merda! Você foi buscar a minha moto? Exatamente isso. Eu não queria que o coupe ficasse com ela, pra desmanchar. Nossa, Dick. Na real, eu fiz isso, sabe, por causa das peças. Quer dizer, um aleijado não precisa. Caralho. Valeu, irmão. É o que mais me faz falta. Rodar numa estrada vazia. Ah, caralho. Peraí, como? Relaxa. A Eddie só pediu pra avisar que ela pagou um pessoal pra buscar a sua moto e trazer ela de volta. Ela tá lá na oficina. Hum. É peso, né, velho? Pior que foi logo a mão direita. Se esse problema tivesse sido o braço esquerdo, o bicho poderia... Né? Guiar com a mão. Putz. Hum. É, eu não quero personalizar isso agora. Vou chegar lá na minha moto. Fale com o Rick. Ok. Ué, e o Rick tá onde? Poxa. Poxa. Ah, tá ali. Putz, ela tava ali, tá ali, né? Pô, mano, esse vídeo vai ficando por aqui. Duas missões. Não teve missão secundária. Foram duas missões principais, né? Eu espero que vocês gostem. Desculpem as nubadas. Tamo junto. É, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.